Música Fala meu time, vambora de hoje A gente se embarcou aqui em Estela Mares Casa do Pagode RT Hoje gravação de DVD do grupo E você vai conferir agora, viu? A gente vai rodar por aqui, fazer aquele sambinha gostoso Bora comigo Música Já tô com o dono da noite aqui, rapaz Que DVD lindo é esse? Lindo demais, maravilhoso, a galera veio presente Muito bonito, muito bom E quem tá assistindo ali, já pode soltar algum spoiler do que vai rolar? Vamos rodar Breve, em outubro, em outubro a gente vai soltar um negócio bom pra galera Fica ligadinho aí, viu galera Irmão, casa cheia, já era um sonho Que se tornou realidade hoje? Era um sonho que eu sempre tive, mas graças a Deus consegui realizar No dia 7 de setembro, feriado, a casa tá cheia Minha família, meus amigos tão aqui, eu tô muito feliz por isso Mas se ligue, olhe pra lá Que sua família e seus amigos deixou uma mensagem pra você É um sonho maravilhoso, né? Saber que começou no fundo de quintal, numa praça Ele chegou longe, ajudei no que pude Carreguei muito peso, peguei caixa de som Mas é gratificante ver ele e essa turma Não desistiu Em nome de ajuda eu vou crescer muito mais E a referência deles é o tio Esse tio mesmo que está aqui Então ele estava acostumado a ouvir música de samba Não pagode, samba Mas ele resolveu ser jogador Aí um belo dia ele falou, perguntou pra mim Se eu ia ficar triste se ele deixasse de ser jogador Pra ser cantor Eu falei que não, o que importante era ele ser feliz E tá vindo aí o que ele é agora Minha família é na música Sempre que eu dou pagode E aí ele veio crescendo junto com a gente E as músicas que ele toca hoje É a referência que ele toca, que a gente tocava antes Então, pra mim é um prazer É uma honra ter ele como sobrinho E como um fã nosso Meio de meus irmãos E ser o Nilton Reinaldo Que viveu de música e sempre gostou de música Pagodeu Participou de escola de samba, tudo Esse meio do samba, né? Sempre gostou, sempre acompanhou Então pra mim é muito gratificante Muito emocionante poder ver ele desse jeito aí Já faz no primeiro DVD, no primeiro audiovisual dele É muito gratificante Meu time, eu tive que dar uma pausa agora na cobertura Pra mostrar meu look pra você, Renan Diga aí, se não tá diferenciado Isso aqui é Conexão Surf E você pode fazer o mesmo Passar lá, garantir E brota na Conexão E hoje, gravação do DVD do Pagode do RT Banda boa demais, né? Com certeza, a galera merece Os meninos são maravilhosos Tem crescido muito E a gente vai deixar vídeo pra isso, né? Nessa moral Porque o samba de Salvador tá crescendo, né? Então nada mais justo do que realmente Ver pessoas que vieram da comunidade Tratando essa nevidência Então a gente tá aqui pra realmente prestigiar Com certeza Deixa um recado pros meninos do Pagode do RT Opa, agradeço aí pela alegria Vocês são contagiantes E vamos ser felizes O bom de Estela é isso aqui, ó A gente acaba de contar um boiadeiro no samba, né não, velho? É, esquerda da Vagajada de Serrinha Daquele jeito Gravação de DVD Pagode do RT Tem que tá colado Top, top Espaço top Pagodinho top Tem que respeitar E quem é que não pode faltar de um pagodinho? Uma cervejinha gelada e um ótimo pagodzinho Alegria Alegria Não pode faltar alegria O samba no pé tá enrolado? Sempre Enrolado não, tá ensaiado E você, minha amiga, que não pode faltar hoje no samba? Os amigos Tem que vir de galera que é mais gostoso Aquela resenha Com certeza Cerveja gelada e samba bom comendo no couro E desse clima gostoso Que só o pagode do RT sabe fazer Como o Bora de hoje fica aqui Não esquece de curtir, compartilhar, comentar E até a próxima que eu também vou cair no samba, viu? Valeu! Tchau